Pessoal, vamos para a Assunção comigo? Eu deveria ir com essa Nossa Senhora de Assunção. Aqui, ó. Era para eu ir com essa empresa aqui, NCA Nossa Senhora de Assunção. Vou dar todas as dicas como é que você faz para fazer esse trajeto. E o mole que eu dei, pô, cabaça demais, um cara experiente como eu. E a gente dá esse mole, você vai entender tudo nesse vídeo. E partiu! Então, pessoal, eu estou aqui na rodoviária de Cidade de Leste. É praticamente meia-noite, tá? Então, repara que é uma rodoviária muito simples para poder pegar aqui o meu ônibus. A melhor empresa, sem dúvida nenhuma, é a Nossa Senhora de Assunção, que ela tem até uma sala de espera particular e ela tem a opção da cama total. Então, se você for, faça isso. Paguei R$120,00 pela plataforma R$10,00. Só que o que ocorre? Como eu fui pegar o ônibus de meia-noite, meia-noite de 10, eu não me atentei à data. Era para eu ter embarcado meia-noite e 5 do dia 13. Só que eu ia embarcar dia 13. Conclusão da história. Deu merda, eu perdi. E aí acabou que eu tive que pegar aquele ali, ó, da Gondondrina, que ainda tinha passagem. Por quê? Como a Nossa Senhora de Assunção é a mais badalada, não tinha, não tinha mais. Só para amanhã, 9h40 da manhã e sem ser cama. Mas a gente vai dar a nossa experiência de como foi. Gisele comprou a Black Friday toda. Tive que comprar a mala. Entendeu? Ela está ali, ó. Aquele senhor dormindo ali no fundo ali. Então, que se não fosse o Sérgio também, nosso taxista padrão aqui do canal. O contato dele aqui está na descrição. Já pegou a gente no hotel e trouxe para cá. E amanhã, lá em Assunção, a gente continua a nossa conversa. Valeu. Bom dia, povo. Sobrevivemos. Amor, como é que foi a sua experiência de cidade de Alésio para cá? Não, estou chegando à conclusão que o Luciano está ficando gaga. Porque ele errou o dia. Ele errou tudo. E aí a gente deu a sorte de conseguir pegar esse cara da curva, né? Porque foi uma viagem deliciosa. Tá, então a NSA que faz o trajeto direto. E aí a gente teve que comprar uma outra passagem para vir que vai parando. E, cara, a experiência foi horrorosa realmente. Porque, por ele ser parador. Então, ele vai parando, pegando outros passageiros. Então, você não consegue... Já era meia-noite, você não consegue bater no sono e vir dormindo. O serviço da NSA tem um serviço de cama que deita completo. E enquanto que esse não. Era um semi-leito, mas até aí tudo bem. O problema é que os passageiros desse tipo de... De serviço que é oferecido... Cara, os malucos ligaram o som. Eu já estava querendo arrumar confusão. Porque, amor, eu sou forte pra caramba, né, amor? Não. O Gisele já estava... Já estava tensa, né? E aí... É... Olhar... Está aberto para a visitação? Ok? Sim. Obrigado, graças. E, além disso, pegamos uma tempestade horrorosa na estrada. Então, a gente ficou tenso. Deu quatro horas da manhã. A gente entrou uma lá tipeira. Gritando a tipeira, tipeira, parabéns de tipeira. Então, a gente praticamente não dormiu. Corriuinho, chegamos seis horas da manhã. O ônibus... O ônibus ruim, né? Sujo. Né? O banheiro horroroso também. Enfim, gente. Então, se você quiser... Conhecer... A Assunção, pegue a NSA para que você possa vir direto. A passagem custa cento e vinte reais. Plataforma dez. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Você pode vir à noite no serviço de cama. Inclusive, a rodoviária é muito simples de Cidade Celeste. Mas ela tem lá uma área de embarque diferenciada para o pessoal da NSA. Então, é o melhor serviço. Vale muito a pena. E você vindo aqui... Só não errar o horário, que nem eu esse ano, entendeu? É, só não errar o horário. E a dica é que você vindo para cá, você acaba podendo retornar. Se você pegar um voo, como eu vou pegar na Gol. A gente tem mil dólares de cota. Então, você, de repente, pode fazer esse bate e volta. E vir conhecer a capital, como eu estou fazendo. Eu vou ficando por aqui. Então, foi essa a nossa experiência embarcando de Cidade Celeste para cá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.